Salve rapaziada, voltamos com um detonado de Dementor ou Haunt and Groove né galera Eu joguei as duas versões, eu joguei uma versão que o nome era Dementor e eu acabei decorando como Dementor né Mas vamos junto aí né, beleza? Tô aqui jogando aqui tranquilinho, tranquilinho Bem, temos que finalizar a última parte, foi iniciar, chegamos até aqui Tô tentando manter aqui algum padrão de jogo Vamos botar o Heal Real Para poder procurar alguma coisa Caracoles, ele derrubou um item Atacou um Medalhão A Heal Real ataca Senta Ah tá, senta Não 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 Senta Senta Boa garota Boa garota Boa garota Vamos 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 Vamos, Huey Procure Hero, mais itens Para o meu deleito Vamos, Huey Procure filho O pai Vamos 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 Eu lembro que no quintal tinha alguma coisa, então você que não está querendo achar. Mesmo você sabendo a localização do item, galera, só quando o cachorro acha. Entendeu? O jogo tem essa limitação, então... Eu sei que nesse aqui tem um negócio. Vem cá. Está meio que desobediante. Deixa eu dar um item para ele aqui. Carne seca. Carne... Não quer? Pega a bola. Pega a bola, palhaço. Pega a bola, irmão. Pega a bola, irmão. Pega, Huey. Pega, Huey. Pega, Huey. Então eu não lembro muito desse detalhe. Vá, Huey! 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 Huey, Vá, Huey! Vá, Huey! O mesmo portão só que tá... Tá tipo que trancado pelos dois lados. Vai, Huey. 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 Procure, Huey. Achou. Achou. Eu sei que tem o item, mas eu não posso... Huey. Quando ele vem correndo tem tu pode correr. É tipo o cachorro mesmo cara! Os caras fizeram... Fizeram uma inteligência artificial muito bacana. Eu zerei esse jogo aqui da última vez que eu olhei e não tive problemas em reservar com esse cachorro. Não é que nem em alguns jogos que o... Por exemplo, o... Aquele Shadow of Colossus. Aquele jogo, o cavalo é muito burro, velho. Teve momentos que eu acabei me ferrando com o cavalo. E aqui não. Os caras programaram bem pra caramba a inteligência artificial do cachorro. O cachorro tem reações, tem... Parece que tem sentimentos. É muito bacana, velho. Vem, Hewie. Vem, Hewie. Vem, Hewie. Hewie. Tá subindo. Bora. Hewie. Vou salvar o jogo aqui. Já fiz um monte de coisas. Salvar o joguito. Se der ruim, a gente começa daqui. Esse jogo aqui não tem que esperar... Vem, Hewie. Vem, Hewie. Vem, Hewie. Quando você zera o jogo, aqui no cantinho fica... Um lugar pra você trocar de roupa aqui, ó. Vem, Hewie. Muito bacana. Se der ruim. O que é o que é? Vamos! 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 Ele está com fome? Eu tinha uma espada carne seca. Não pode usar agora. Bolo seco. Será que é esse aqui? Eu lembro de dar uma espada para ele para melhorar o humor dele. Eu lembro de dar uma espada para ele para melhorar o humor dele. Melhorou de humor. Ele tem um humor também. Se ele estiver meio triste. Huey. Huey. Vai Huey. Achou mais um item. Medalhão Album. Medalhão Album. Album. Bom garoto. Dá um bom garoto. Bom garoto. Bom garoto. Isso. Incompensado. Quando eu acho alguma coisa. Vamos embora. Bom garoto. Aqui tinha uma espada que acho que ele vai pegar. que estava brilhando na primeira vez que nós passamos aqui. Vamos, Huey. Não, Huey. Pega lá. Vai pular lá. Vai, Huey. Pula lá. Vai, Huey. Boa moleque. Boa. Tá certo. Tá certo. Tá tranquilo. Tá favorável. Maneirão ele pulando. Parece a carinha dele pulando. A parte agora é mais exploração. 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 Né galerinha. Porra. Aqui eu lembro que era a casa. Aqui é a casa do. Daquele. Daquele. Retardado velho. Poxa muito pra essa área aqui não. Vai, Huey. Mas aqui tem itens. Huey. Vai, Huey. Achou. A gente tem que dar o good boy nê. Good boy. Good boy. Bom garoto. Esse jogo é isso mesmo. Você vai tendo que lidar com situações aí psicológicas, entendeu? Isso aqui teste o jogador. Good boy. É como... Ali tem o lance da marionete em cima da porta ali, ó. Só que antes, galerinha. Eu vou salvar por aqui mesmo. Certo? Para poder darmos continuidade. Então, nos vemos no próximo vídeo, galera. Ficamos juntos aí. Não esqueça de deixar aquele like. E de compartilhar com os amigos para ajudar no crescimento do canal. Beleza? Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Vou ali e já volto com o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.